Bom, então continuando aqui, mesmo reiniciando a ideia, aqui o problema não foi solucionado, tá? Bom, então aqui nós temos que pegar aqui o conta receita e buscar aqui, no caso lá da lista de conta receita, desse objeto que nós criamos aqui, um lançamento receita, ele só pode estar vinculado a uma única receita, tá? Então essa lista de conta receita vai ter apenas um único registro, tá? Então aqui nós podemos buscar o primeiro item dessa lista e já pegar o código dessa conta receita, tá? Aqui aparece que agora voltou aqui, né? A funcionar o autocomplete. Bom, então agora nós temos que pegar aqui novamente o conta receita, ponto, o get, aqui o zero, tá? E pegar então a descrição dessa receita, tá? Da mesma forma aqui, ó, nós temos que agora utilizar aqui o get lançamento receita, ponto, get data da receita, tá? E da mesma forma aqui também para o valor, ok? Bom, nós ainda temos algum erro aqui nessa classe, pressionar F2 aqui, ó, então é relacionado aqui aos importes, tá? Vou pressionar CTRL ALT O para ele remover esses importes, ok. Então agora não temos mais erros aqui de compilação nessa classe, tá? Bom, então já ajustamos aqui o lançamento receita, recycle view adapter, agora vamos aqui no lançamento receita lista, tá? No caso aqui, primeiro, tá? Como nós criamos ali aquela classe lançamento conta receita, nós temos que criar aqui também o respectivo DAO, tá? Então vamos criar aqui uma classe lançamento conta receita DAO, ok? Temos que anotar essa classe aqui com anotação DAO, e agora nós temos aqui que definir, no caso aqui essa classe, ela tem que ser abstrata, tá? Nós vamos definir aqui o método que vai retornar aí um live data, só que é um live data de list lançamento conta receita, tá? No caso aqui, eu vou chamar aqui esse método de lista todos, tá? Só que aqui nós vamos ter um parâmetro, no caso um parâmetro do tipo string, mês, ano, ok? Opa! Assim, no caso aqui nós temos que declarar esse método como abstrato, ok? Bom, e agora nós temos que definir, no caso aqui, a carry, né? Que será utilizada, então, para buscar os dados aqui do lançamento conta receita, né? Ou seja, aqui nós vamos fazer um join, tá? Então, qual vai ser aqui o SQL, tá? Nós vamos buscar aqui, no caso, nós temos que pegar aqui os campos, né? Que nós precisamos. Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou definir o L, tá? Só que aqui um L minúsculo, eu vou buscar todos os dados do lançamento, tá? Vamos aqui, lançamento receita, definir aqui o apelido, né? Para essa tabela lançamento receita. E também nós vamos buscar aqui, na verdade que nós vamos fazer um inner join com a tabela conta receita. Vou definir essa conta receita como C, né? O apelido dela. E aqui na conta receita, eu vou buscar o ID. Na verdade, eu vou buscar todos os atributos. Só que aqui no caso do ID, tá? O que é que nós temos aqui, ó? No lançamento conta receita, aliás, no lançamento receita, nós também temos o ID, tá? Então, para não causar conflito, né? No caso aí, como nós temos dois atributos iguais em duas tabelas diferentes. Opa, aqui é o lançamento receita igual. Aliás, lançamento conta receita DAO, tá? Nós temos aí dois atributos iguais, né? Em tabelas diferentes. Então, aqui para não causar conflito, eu vou colocar aqui também um apelido para esse campo, né? No caso aqui, o ID aí da conta receita. Aqui no caso do lançamento, não há necessidade. Eu vou buscar todos os itens, ok? E aqui agora, nós temos que definir aqui esse relacionamento, né? Esse inner joy. Então, ID conta receita igual a C ponto ID, tá? E temos que incluir aqui também uma cláusula, né? No caso aqui, o R. Vamos aqui pegar, opa, L ponto mês ano igual. Aqui vamos definir pelo atributo mês ano, ok? Bom, então aqui, nós estamos fazendo um select, né? Nas tabelas lançamento receita, fazendo um select na tabela lançamento receita, com o inner joy, fazendo o inner joy na tabela conta receita, buscando então os dados de lançamento e conta receita, as que estão vinculados, tá? Buscamos todos os atributos do lançamento, também buscamos todos os atributos da conta receita, tá? Só que aqui nós precisamos criar um apelido aqui para o ID da conta, para não causar conflito, já que nós temos aí dois atributos iguais, né? E vamos filtrar aqui pelo mês ano, tá? O que nós podemos fazer aqui também é ordenar, No caso aqui, é ordenar pela, no caso, pela data da receita, tá? Então, esse método vai receber aí o atributo mês ano, tá? Nós temos que ter aqui um método também que vai buscar somente um lançamento, tá? Esse primeiro método que nós definimos aqui, vai buscar todos os lançamentos que estiverem naquele mês ano, tá? Então, vamos buscar aqui, aliás, vamos criar aqui também o método, só que agora nós iremos retornar um lançamento, lançamento conta receita, que nós vamos definir aqui, só para manter um padrão, aqui no conta receita DAO, nós definimos aqui por pesquisa, por ID, tá? Vamos, então, manter o mesmo padrão, ID do lançamento. Ok? E vamos definir também a carry, tá? Então, só vamos copiar aqui e alterar, no caso, aqui agora não vai ser mais o mês e o ano, que vai ser o ID do lançamento, e não precisamos mais dessa cláusula order by, tá? Bom, então é isso. Então, aqui nós temos dois métodos, né? Um que vai buscar todos os lançamentos de um determinado mês e outro que vai buscar um lançamento específico de acordo com o ID, tá? Esse aqui, ó, nós vamos utilizar para quando o usuário selecionar um item da lista, né? Ele possa visualizar os seus detalhes ou então realizar alterações ou até mesmo para excluir esse item da lista, tá? Bom, então agora nós temos que implementar o respectivo ViewModel. Então, nós vamos aqui, agora no pacote ViewModel, tá? E vamos criar a classe Lançamento, Conta, Receita, ViewModel, tá? Ela tem que herdar aqui de Android, ViewModel, ok? Temos que implementar aqui o construtor, né? Construtor padrão, ok? Então, agora vamos criar aí os respectivos atributos, tá? Eu vou abrir aqui o Conta, Receita, ViewModel, só para facilitar aqui. Vamos copiar aqui o código. Opa, só que aqui... Vamos tirar aí o Conta, Receita, quando nós temos aqui o lançamento Conta, Receita, tá? Alt, Enter para consertar os importes, aliás, para importar essa classe. E teremos aqui também, no caso aqui, O método é que vai retornar aí o LiveData, tá? Então, aqui é o lançamento Conta, Receita, ok? Aqui nós temos que alterar o DAO. Opa! No caso aqui, nós ainda não definimos, né? O DAO aqui do lançamento Conta, Receita, tá? Então, lançamento Conta, opa! No caso, Conta, Receita, DAO. Ok. Pressionei aqui o Conta, Alt, O, tá? Para remover os importes que não estavam sendo utilizados aqui nessa classe. E agora sim, opa! Isso aqui é lançamento Conta, Receita, DAO. Ponto, lista, todos. E aqui, no caso, esse método, ele tem que receber um parâmetro, que no caso vai ser o mês, ano, tá? Então, aqui nós precisamos passar esse parâmetro mês, ano, ok? Ok? E agora vamos, então, aqui no lançamento Receita, Lista, Fragments, Vincular esse ViewModel, tá? Então, ViewModelProviders.off, no caso lá, é o lançamento Conta, opa! Lançamento Conta, Receita, ViewModel, ponto, class, ok? Ponto, get. Opa! No caso aqui, o parâmetro é o Fragments, ok? Então, aqui é o This, ok? Aqui sim, que é a classe, ponto, class. E agora vamos chamar o método ListaTodo, ListaTodos, né? Passando aí como parâmetro o mês e o ano, tá? Aqui no caso, nós temos aqui, lá no Layout, tá? Que é esse Layout aqui, ó. O TextView. Que nós definimos aqui, que é o TextView2, tá? Vamos mudar esse... Esse ID para TextViewPeríodo. Opa! TextViewPeríodo, tá? Temos que alterar aqui também. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um objeto. PrivateTextView. TextView, chamar esse cara aqui de TextViewPeríodo, ok? Vamos instanciar... Esse cara aqui, através do método FindViewViewById. No caso aqui, o TextViewPeríodo. Ok. Agora nós vamos pegar, então, o texto que estiver nesse TextViewPeríodo, tá? E passar aqui como parâmetro. Então, getText.toolString.Observer. No caso aqui, vamos criar um... Na verdade, aqui é o LifecycleOwner, né? No caso, vai ser aqui o próprio fragment, tá? E aqui nós vamos criar um Observer. Ok? Bom. Então, aqui nesse Observer... Nós vamos aqui fazer o seguinte. Primeiro nós temos que criar aqui também um outro objeto, tá? Será aí o RecycleView. Opa! Vamos voltar aqui no Layout. Nós temos aí o RecycleViewLançamentoReceber, né? Definido aí como ID. Temos que instanciar também... Esse cara aqui. Então, view.findViewById. R.id. . RecycleViewLançamentoReceber. Ok? E aqui... Nós vamos definir o Adapter, né? New. LançamentoReceitaRecycleViewAdapter. Aqui nós temos que passar o lançamento ContraReceitas e também o Lister, né? Ok? Bom, então, definimos aí o Observer, né? Então, no método OnChanged, ele vai atualizar aí a lista de lançamentos a receber. Ok? Bom, o que nós temos que definir aqui também, tá? No caso aqui, ó, do TextViewPeríodo, tá? Nós não estamos definindo aqui o período, tá? Então, aqui inicialmente ele foi só instanciado, mas não há um período definido, tá? Então, vamos definir aqui um período padrão. Na verdade, aqui nós temos que utilizar aqui o método SetText, tá? E aqui... Nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos lá na classe Biblioteca, aqui no pacote útil. E criar aqui, no caso o período, vai ser somente o mês e o ano, tá? Então, vamos criar aqui um outro formater, né? DateFormat. Chamar aqui DateFormatPeríodo. E aqui vamos definir somente o mês e o ano, tá? E aqui nós vamos colocar período. Período. Ok? Agora sim, vamos lá na classe Biblioteca. Formato Período. E agora eu vou definir aqui a data atual do sistema, tá? Então, quando o usuário acessar essa funcionalidade, né? O lançamento Receita Lista, o período padrão vai ser a data atual, né? O mês atual, né? No caso, é só o mês e o ano, ok? Então, é isso, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou executar aqui a aplicação para a gente realizar um teste, tá? Só que, por enquanto, eu não tenho aqui nenhum emulador em execução, tá? Então, eu vou aqui iniciar o emulador e no próximo vídeo, então, nós realizamos esse teste. Então, eu vou fazer o teste.